Música Ministério da Saúde de Oliveira, fique em casa Você é chifre, leva a sina Olha os malocos Chama o maloc, chama o maloc, chama o maloc Quando ela me traiu, eu fiquei em cama No boteco, o T.I. mais uma semana Doente de amor, vivendo o drama Com soro de 51 na feia Com injeção de goiaco, de noite, de banha, de tarde Me curei, da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor É mais uma noite aqui O que você espera da saúde, Oliveira? Fique em casa 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 Fique em casa